Esse livro é Serenata Serena, do Paulo Bocca. Ele já veio aqui na escola, não sei se vocês já estavam aqui, mas ele participou de uma das nossas cantações de história, que é o projeto que a Sônia vai proporcionar no final do ano, em novembro. E são vários poeminhas curtos, tem uns que são só três linhas. Então vocês não precisam... É um livro curtíssimo, vocês podem pegar ele na biblioteca. E o poema do Bolet é o bicho no lixo. Na calçada havia um lixo, e no meio, escondido, havia um bicho. E o bicho fuçava, e o bicho mexia. Quem passava dizia que nada encontrava o pobre do bicho no meio do lixo. Não era gente, nem era animal, era um bicho normal e um pouco indecente. Alguns diziam que era bicho, outros diziam que era gente. Não tinha pele, nem pelo, nem escamas, nem penas. O bicho estava apenas fuçando o lixo, ali, sozinho na calçada, no meio do caminho. Obrigada. 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 Obrigada.